Glória a Jesus! Ele é maravilhoso! Aleluia! Com a alma angustiada ela vivia A enfermidade era sua companhia O desespero tomou conta do seu coração Cascou tudo o que tinha, mas não achou a solução Mas lá vem ele numa grande multidão E a mulher cheia de fé em Jesus de Nazaré Se tocar serei curada, sem ter forças reagiu E tocou em suas vestes e o milagre ressurgiu Quem me tocou? Assim perguntou o mestre Pois de mim saiu virtude, eu pude sentir Alguém me tocou? A mulher lhe respondeu Eu senti algo diferente Quem te tocou? Jesus fui eu Quem toca nele na hora é curado De todo mal é restaurado As algemas caem ao chão Jesus tem poder, autoridade e ilusão Use agora sua fé Toque nele, meu irmão Mas lá vem ele numa grande multidão E a mulher cheia de fé em Jesus de Nazaré Se tocar serei curada Se tocar serei curada, sem ter forças reagiu E tocou em suas vestes e o milagre ressurgiu Quem me tocou? Assim perguntou o mestre Pois de mim saiu virtude, eu pude sentir Alguém me tocou? A mulher lhe respondeu Eu senti algo diferente Quem te tocou? Jesus foi eu Quem toca nele na hora é curado De todo mal é restaurado As algemas caem ao chão Jesus tem poder, autoridade e ilusão Use agora sua fé Toque nele, meu irmão Quem toca nele na hora é curado De todo mal é restaurado As algemas caem ao chão Jesus tem poder, autoridade e ilusão Use agora sua fé Toque nele, meu irmão Use agora sua fé Toque nele, meu irmão Maravilha, obrigado